Música Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram em reunião realizada nesta terça-feira o projeto de lei de autoria do Executivo Estadual que autoriza o pagamento de cerca de 23 milhões de débitos resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores, APPs, de escolas de rede pública estadual. A matéria foi aprovada por unanimidade. Ainda nesta manhã, o PL foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora segue para votação em plenário. Outra proposta aprovada pela Finanças dispõe sobre a concessão de pensão especial para incluir como beneficiária a pessoa com transtorno do espectro do autismo com sintomas graves nível 3. O objetivo é garantir que elas tenham direito de receber benefício social pago mensalmente pelo governo do estado de acordo com lei de 2017. As pessoas com autismo nível 3 são aquelas que apresentam déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbal e também não verbal. Outro projeto aprovado com uma abstenção e um voto contra é o que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas por empresas a outros órgãos públicos. De acordo com a justificativa, a proposta tem o objetivo de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização que hoje exigem a inserção de inúmeros dados em um sistema próprio, dados já cadastrados pelos sistemas de controle.